Fala rapaz, e começando aqui mais um BDA Drops aqui na telinha do seu YouTube, na telinha do seu Instagram, isso mesmo, é multi social media aqui Gustavo, não é brincadeira não, sabe quem não tá de brincadeira também? A Ruka Diller que mandou isso aqui pra nós ó, porra, todo mês aí vem na Ruka Diller, vocês estão ligados, não sabe o que é Ruka Diller? Tem vários bagulho aí da Ruka Diller aí pra trás, mano, vai lá ver que os meninos são bons demais, e toda a box do Ruka Diller vem ele ó, ele mesmo, mistura e fuma meus amigos, e olha, nesse mês aqui a gente tem o Mamacita, água na boca, será que é Mamacita, coisa louca, Mamacita, água na boca, Luta Tizac, um beijo pra você que tá assistindo aí com certeza, e como não podia deixar de ser, o Mistura e Fuma Atrás é uma mistura de dois fumos que vem na Ruka Diller, né, os fumos sortidos que vem ali, e o Mamacita, metadinha mazai, strawberry lemon, e metadinha zomo o que, zomo o que? Mano, que delícia, velho, vai se fuder, mano Melhor zomo do negócio, e vamos mostrar aí como é que foi o pack, o Mistura e Fuma é aquele negócio, jogou no potinho, misturou, e o que? Fumou, né? Fizemos o pack aí no Pro Lucas, como de praxe ali, o pack padrão, gostoso demais, essa cor do Pro Lucas aqui é sacanagem, Gustavo, isso aqui é um marrom meio cobre, que combina com a nossa base de azul, que é nervosa demais Aluminos Predator ali na contenção gostosa, na qualidade e na resistência, e vamos ver o que deu nesse mix aqui, Gustavo, que eu tô animado Eu vou confessar que eu dei uma puxadinha de sardinha pra WM, joguei um pouquinho a mais ali, como quem não quer nada, eu gosto muito Mas o bom do mix é isso, mano, você pode puxar um pouco de sardinha pro negócio que você gosta mais, tá ligado? Mas eu não puxei muita sardinha não, tentei jogar no meio a meio ali o máximo que deu, vai E mano, a WM, ela fica mais presente, não porque eu coloquei mais, mas ela fica E mano, o Strawberry Lemon aqui no cheiro, ele dá uma intensificada no cítrico, Gustavinho Da raspadinha aqui do WM, que é a WM de novo, é a raspadinha, que é o geladinho ali, a raspadinha é doce, né? É um doce, ela é geladinha e doce, não é o maracujá cítrico, né? É, mas de leve, mas de leve, de leve Aí parece que o Strawberry Lemon deu uma acrescentada nesse cítrico, vou ver no gosto E aconteceu aqui também, caralho, é muito bom, mano, porque eu gosto de WM pra caralho Eu falo isso em todos os vídeos, sempre que eu posso falar, eu falo, mano E o que ele faz na WM, mano, ele pega esse cítrico que não é tão acentuado no WM original E ele dá uma... Eu não consigo chegar a sentir gosto de limão, gosto do morango, tá ligado? Mas tá um WM mais cítrico, mano, e isso é bem da hora, velho No que me consta e no meu paladar aqui, na minha experiência, a Amazaya Strawberry Lemon não tem mentol Não é um fumo gelado, é um fumo cítrico, ali, de predominância, pedrominância, do Pedro Então, assim, é um belo mix, mano, é um baita do mix, mano Baita do mix, porque ele pega essa parada aqui, não que falta na WM, mas que podia ter mais E ele dá um toque a mais, ele deixa o azedume ali na WM, que já é... Tá ligado? Então, ó, mamacita, água da boca, água da boca, da Tatisaki, aproves aí, mano Manda pra Tatisaki aí, Zomo, queremos uma Zomo Tatisaki aí, né? Fumo de que, Gustavinho? Tatizaki seria... Então, deixe em off, na próxima a gente fala, se pá, se inscreve aí, mano Aqui, ó, mamacita, rocadilha aí no bagulho Baita do mix pra vocês testarem, ainda mais nesse verãozão, né, Gustavinho? Esse verãozão aí pede um cítricuzinho a mais ali Eu falo essa palavra de proposta toda vez É isso aí, rapaziada, fiquem aí, fiquem aí na televisão Fiquem ligados, fiquem vocês aí, que eu vou ficando por aqui Um abraço, até semana que vem, tchau!